O Arco Granola finalmente chegou a ser o final, mas junto com ele, veio a polêmica dos fãs, a crítica dos fãs, dizendo que não curtiu muito esse retorno do Freeza e ele ter finalizado o Geass sozinho com apenas um golpe. E antes disso, a galera já tinha criticado bastante a forma que o Geass tinha sido derrotado pelo Goku, Vegeta e Granola. Olha, tá pra nascer foi um dom mais complicado do que esse, do que os de Dragon Ball, galera. Bom, e nesse vídeo aqui, eu vou trazer os pontos altos e baixos e também, é claro, deixar a minha opinião sobre o que eu achei desse arco tão polêmico de Dragon Ball Super. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Caminha Rava Errar já vai começar. Salve, galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Caminha Rava Errar no like, para dar aquela moral e não esquece de se inscrever no canal e também ativar as notificações, para ficar pleno de vídeos, notícias, análises e muito mais que envolve todo o universo de Dragon Ball. E é claro, se você quiser ajudar ainda mais o canal, não esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas que também gostam de Dragon Ball, assim como eu sei que vocês gostam, e também entre para o nosso grupo de membros, porque assim você incentiva cada vez mais o canal a trazer vídeos de qualidade, especialmente para vocês. Agora chega de enrolação e vambora para o vídeo! Bom, galera, enfim, o Arco Granolá chegou ao seu final, né? Um arco que foi cheio de altos e baixos, assim penso eu, né? Teve parte do Arco que eu curti bastante, como também teve capítulos do Arco que eu achei muito abaixo da média. Mas esse final, com o Freeza chegando ali, né? Derrotando o Geass com apenas um golpe, acabando com o Eric também, tipo, o Freeza chegou para decidir a saga no lugar do Goku, do Vegeta e do Granolá também. Assim, eu curti bastante esse final, mas tem uma boa parte dos fãs que achou que foi exagero, que não curtiu muito essa chegada do Freeza ali derrotando o Geass, dessa forma que ele derrotou. Bom, o fandom de Dragon Ball é um fandom muito complicado, como disse lá no começo do vídeo. Eu sei que eu também sou fã de Dragon Ball, eu sei comer as minhas exigências em relação ao anime, ao mangá também, e a história como um todo de Dragon Ball. Mas voltando a falar aqui do final, como sempre acontece em todas as obras que eu vejo, filme, série, anime, desenho, todo final ele acaba sendo divisor de águas, né? Em relação a toda a obra, a todo o arco, toda a saga que foi construída lá atrás. Então, por isso, galera, por você achar que o final foi ruim, bom, eu curti esse final. Não sei se você curtiu, mas eu curti. Mas se você não curtiu, você acaba apagando tudo que foi construído no próprio arco, justamente por causa disso, porque você não gostou, você não curtiu muito o final. Até porque, né, galera, o mangá é lançado uma vez por mês, né? Então demora bastante tempo até que a gente tenha acesso a um outro capítulo novo. Então a pessoa, assim, acaba se esquecendo de coisas que podem ter acontecido lá no início, no meio da saga do Granola, que foram bastante interessantes. Então, por isso, eu trouxe esse vídeo aqui pra analisar as coisas que aconteceram e trazer aqui pra vocês os pontos positivos, é claro, e também os negativos desse arco, que foi bem estendido, né, um pouquinho assim na minha opinião, mas também teve coisas bastante interessantes também. O primeiro ponto positivo ao meu entender é que, mais uma vez, eles levaram a história pra fora do planeta Terra. E pra mim isso é muito legal, por quê? Porque acabou trazendo novos personagens, assim como Granola, Monaito, o Jita, e também acabou explicando pra gente as consequências dos atos do Frieza lá no passado, que a gente não sabia muita coisa desses 40 anos, né, até que o Frieza fosse derrotado pelo Goku lá na Mekuzei, então muita coisa daí não foi explicada, e eles acabaram explicando nesse arco. E falando dos novos personagens em específico, o Granola, na minha opinião, foi disparado um dos melhores personagens já introduzidos no universo de Dragon Ball. E por que eu tô falando isso, galera? Porque toda a sua motivação pessoal em querer se vingar do Saiyajins, do Frieza, por tudo que eles fizeram a ele lá no passado, ele matou a sua mãe, enfim, ele sofreu bastante no passado, me fez comprar a ideia de que sim, de que ele estava certo na história. E eu, particularmente, acho bastante interessante a história dar essa razão, né, dessa motivação pro antagonista, mostrando pra gente que ele tá certo, e que ele não tá fazendo aquilo por fazer, né, ele tá fazendo aquilo por um motivo muito sério, que era o que? Que era se vingar pelo que ele sofreu no seu passado. Passado esse que também envolve o avô do Granola, que era o Namekuzendin. E isso me faz entender, me fez entender no caso, que existem outros Namekuzendins espalhados por todo o universo. Então isso é bastante interessante. E também, galera, abriu uma grande imagem pra que também existam outros Saiyajins sobreviventes lá do planeta Vegeta. E falando em Saiyajins, a história desse arco, mais uma vez, né, focou também na história dos Saiyajins, mas especificamente, ela deu uma aprofundada a mais, né, porque assim, a gente percebeu que tanto o Goku, quanto o Vegeta, e até o Bardock também, teve um aprofundamento tão grande, tão grande, que a gente conheceu muito mais sobre o passado do Bardock, coisa que a gente não sabia muita coisa, né, além daquele especial que teve lá no Dragon Ball Z, que foi descanonizado, então a gente percebeu que o Bardock era um Saiyajin diferente, e por isso o Goku também puxou muito o pai dele a ir dessa forma, e isso, consequentemente, acabou também fazendo o Goku conhecer mais sobre o seu passado, sobre as suas origens, saber quem são seus pais, de onde é que ele veio afinal, né, e foi muito bacana de ver ali, né, aquela interação, mesmo que pelo scout, né, pelo rastreador, entre o Goku e o seu pai, e isso acabou fazendo ele evoluir como um guerreiro, e também entender um pouco mais sobre os sentimentos dos Saiyajins. Sem falar também do sentimento de culpa, né, do dilema que o Bardock enfrentou ali, né, sobre o passado do Saiyajin, sobre o que ele fez também no passado, então ele entrou nesse conflito ali, né, para tentar, para conseguir aprender ali o ego superior, e isso também foi muito bacana de se ver, tanto lá no treinamento, como no combate contra o Granola, porque ele já percebeu ali, através do Granola também, né, que o que ele fez no passado foi muito pesado, e que por isso, o assombrava até aquele momento ali. Tanto é que na luta contra o Granola, quando ele viu que não ia conseguir vencer o Granola, ele resolveu se sacrificar ali, né, para apagar todos os pecados que fez lá no passado, dos Saiyajins, tanto dos Saiyajins quanto dele também. Outra coisa que eu achei um ponto positivo nesse arco, foi a regressão, e mesmo tempo a evolução, do instinto superior. Por que eu estou falando isso? Porque a gente viu ali todo um treinamento do Goku ali, com o Whis, para querer evoluir cada vez mais o instinto superior, para aperfeiçoar o instinto superior, e no final, né, a gente viu ali, que ele acabou usando na luta contra o Gass, aquele instinto superior, no modo, no presságio ainda, e ficou mais poderoso. Claro que ele acabou juntando ali com o instinto dos Saiyajins, e fez o seu próprio instinto. Mas aquilo ali, para mim, foi muito bom de se ver, porque a gente não teve mais uma cor de cabelo, para o instinto superior. Muito pelo contrário, eles acabaram regredindo, para o modo presságio, para mostrar para a gente, que não precisa de ter informação, para ficar mais forte. Me lembrou muito daquelas cenas, onde Goku mesclava o Super Saiyajin, ou Super Saiyajin Blue, com o Kaioken. E assim, eu achei isso bastante interessante, e uma coisa a ser explorada, no futuro da franquia. Já a transformação do Vegeta, eu curti a transformação do Vegeta, né, curti o treinamento que ele fez ali, para conseguir obter, essa transformação, o modo que ele se transformou, a forma que ele, utiliza ela durante os combates, porém, tem um mais aí, que eu vou falar um pouco mais para frente, nos pontos negativos, desse arco, que eu achei desse arco. Agora falando sobre o final do arco, em específico, assim, os dois últimos capítulos, do mangá de Dragon Ball Super, bom, aquele final com o Granola, o Goku e o Vegeta, faz aquela união ali, aquela aliança, para conseguir derrotar o Geass, eu curti bastante, embora seja clichê, eu curti, porque assim, eu já consigo imaginar, esse final aí, com aquela música, lá no anime, no caso, com aquela música no fundo, aquela animação, pica das galáxias, que a gente viu lá, no final do arco, do torreiro do poder, de Dragon Ball Super, então, eu já consigo, eu imaginando dessa forma assim, eu consigo curtir, esse final do mangá, de Dragon Ball Super, mas falando agora, sobre o final específico, onde o Frieza chegou ali, detonando geral, né, derrotando o Geass, com apenas um golpe, o Eric também, e acabando com o Goku e o Vegeta, nas suas formas máximas, né, sobre o poder máximo, com apenas um golpe, bom galera, esse final, embora as pessoas, vem dizendo, que esse final é clichê, que já aconteceu antes, é mentira, porque eu nunca vi um vilão, chegando um vilão ali, e derrotar o vilão principal, do arco, da saga, que foi o Geass, o Geass e o Eric também, o Frieza chegou ali, ele ainda é um vilão, tem que lembrar disso, ele chegou de uma forma ali, surpreendente, que ninguém esperava mais, que o Frieza iria aparecer, nesse arco, né, porque a gente já estava achando, que o outro capítulo, já era o capítulo final, né, que não teria mais nada, a ser aproveitado nesse arco, e o Frieza surgiu ali, de repente, e derrotou o vilão principal, que era o Geass, como disse aqui agora, com apenas um golpe, daquela forma que ele derrotou, e ainda mostrou, né, que está com um novo poder, que treinou durante 10 anos, numa sala do tempo, em outro planeta que ele achou, e terminou esse arco, como o ser mais poderoso, de todo o universo, então assim, eu nunca tinha visto o vilão, terminando como o mais poderoso, você poderia terminar, você pode pegar assim, o arco lá do céu, que o Gohan terminou mais forte, que o Goku e Vegeta, aí tem outro arco também, do Majin Buu, que o Gohan também foi mais forte, quando terminou o Dragon Ball Z, mas você nunca viu um vilão, o cara que é o vilão, derrotar o vilão principal, como disse aqui agora, e também terminar como o mais forte, de todo o arco, isso eu nunca vi, na história de Dragon Ball, e eu confesso aqui para vocês, que quando eu vi essas cenas, do Frieza chegando ali, acabando com o Geass, daquela forma que ele acabou, humilhante, e com o Eric, e derrotando, e até por cima derrotando o Goku e o Vegeta, com apenas um golpe, galera, isso para mim foi literalmente, surpreendente, e eu fiquei curioso, para saber, como o Frieza adquiriu, esse poder, tanto é que foi mais ou menos explicado, nesse capítulo, acredito eu, que isso vai ser mais explicado ainda, mais para frente, como ele achou esse planeta, como ele treinou, com quem ele treinou, se ele treinou sozinho, isso vai ser mais explicado, mais para frente, no mangá de Dragon Ball Super, mas enfim, eu entendo quem não gostou, desse final do Frieza, eu entendo perfeitamente, se está na sua razão, mas também tem aquele negócio, quando o Goku derrota o vilão principal, a galera reclama, como quem derrota o vilão principal, é o, sei lá, o Gohan, a galera reclama, todo mundo reclama de tudo, quando a gente tem um final, que quem derrota o vilão principal, é o Granola, a galera também reclama, então assim, fica difícil, encontrar uma solução, um final bom, ou um arco maravilhoso, que agrade o fã de Dragon Ball, que é tão complicado assim, porque para mim, galera, na minha opinião, é claro, eu achei esse final, totalmente cabível ali, com o que foi construído, em todo o arco, porque você vê ali, o Granola, antes desse capítulo final, o Granola, tinha dado um jeito, no Guess ali, parcialmente, e logo depois, o Freeza veio, acabou com os Ritters, por quê? Porque os Ritters, estavam enganando o Freeza, durante 40 anos, achavam que estavam enganando o Freeza, durante 40 anos, então o Freeza já sabia disso daí, e veio, justamente para dar um final, um fim, nesses irmãos Ritters, de uma vez por todas, e antes disso, o Granola teve, a chance de se vingar ali, do Guess, mas preferiu, não executar ele, não matar ele, porque ele já tinha abandonado, esse sentimento de vingança, então esse final, para mim, foi totalmente coerente, com o que foi construído, em todo o arco do Granola, então assim, eu respeito a sua opinião, que você não gostou do arco, que você não gostou, desse final, que o Granola derrotou ali o Guess, junto com o Goku e o Vegeta, e também, posteriormente, com esse último capítulo agora, que o Freeza apareceu, eu respeito a sua opinião, você não ter gostado, mas que é coerente, com tudo que foi construído, nesse arco, isso é. Bom, e agora falando sobre os pontos negativos, que para mim, foram alguns que me irritaram bastante, como por exemplo, as esferas, conceder poderes, aos seres que não tinham tantos poderes assim, isso para mim foi um absurdo, galera, porque assim, você pega um guerreiro qualquer, aí eu troco a minha vida, para obter mais poder, bom, isso aí, relativamente, é uma coisa que dá para você reverter, com outro pedido, então não faz sentido algum, o cara ficar forte, e perder anos de vida, porque depois ele pode pegar outras esferas, e reverter isso de novo, e continuar sendo mais poderoso, então, isso para mim foi muito, como se diz, foi uma alternativa do roteiro, muito pobre, muito preguiçosa, para tornar, tanto o Granola, quanto o Gass, os guerreiros mais poderosos, do universo. E falando em Gass, cara, assim, o vilãozinho, sem carisma, cara, assim, eu não gostei, eu não curti muito o Gass, como vilão, a parte que eu mais gostei dele, por aquilo que pareça, foi os combates que ele teve lá, com o Bardock, no passado, que ele estava super mega furioso, encarou o Bardock, encarou ele de igual para igual, essa parte eu curti bastante, mas a parte dos tempos atuais, quando ele luta ali com Goku, com Granola, e com Vegeta também, essa parte eu não curti muito, porque o cara é muito sem carisma, ele não tem nenhum objetivo pessoal, dele próprio, sempre ele fala do irmão dele, que o irmão dele, que ele fazia isso para o irmão dele, e isso para mim foi muito chato de ver, assim, nesse arco de Dragon Ball Super, porque assim, você vê o Granola com a motivação muito boa, em querer se vingar do que aconteceu com ele lá no passado, e por outro lado, em contraponto, você vê o Gass, simplesmente querendo se vingar do Goku ali, porque é tomou a costa do Bardock, e isso para mim, não é motivação suficiente, para o vilão querer fazer o que o Gass estava fazendo ali, com o Goku, com o Vegeta, e o Granola também, e como eu sempre digo, quando o vilão é assim, vazio, sem motivações, acaba passando para a gente um sentimento, o mesmo sentimento, do que o pessoal que não assiste Dragon Ball, que não entende Dragon Ball, tem, que é o que? Achar que Dragon Ball é uma linha apenas, de lutinho, de porradinha, de soquinho, coisa que eu tenho certeza, que não é. Outra coisa que eu também não curti muito nesse arco, por isso que eu coloquei aqui, entre os pontos baixos, do arco Granola, foi a transformação do Vegeta, eu curti a transformação, eu achei, bem, que combinou bastante, com o estilo do Vegeta, esse instinto dele, de destruição, igual o do Bills, mas porém, todavia, eu não curti a forma que ela foi, como posso dizer, aproveitada nesse arco, por que eu falo isso? Porque quando você apresenta, uma técnica, barra transformação, que foi o ego superior do Vegeta, que ele tinha aprendido lá com o Bills, bom galera, na minha opinião, tinha que ter um feito, um pouco maior, ele conseguiu bater de frente, ele com o Granola, com a sua força total, tanto que o Granola, teve que evoluir o seu poder, ainda mais, para conseguir derrotar o Vegeta, mas para mim, isso não é o suficiente, ele tinha que ter tido um feito, maior, do que esse que ele teve, ali no arco, e na minha opinião, a maneira mais fácil, de você resolver esse problema, seria o que? Você trazer outros personagens, que não fosse o vilão principal, não que não fosse o vilão principal, que não era o antagonista principal, até surgir ali o Gass, com o ser mais poderoso do universo, então você tem que trazer, outros personagens, por exemplo, você tem que trazer ali, um Oyo, o Amaki, ou até mesmo o Erick, com poderes equivalentes, aos poderes de Vegeta, assim como o Flora no Torre do Poder, quando o Vegeta derrotou ali o Topo, eu já fiquei satisfeito por isso, por quê? Porque ele derrotou, um adversário de peso, então assim, você poderia inventar um personagem, sei lá, inventa um personagem, já que o Erick, o Oyo e o Amaki, não tem poder suficiente, para enfrentar o Vegeta, inventar outro personagem, o 7-3, por exemplo, poderia trazer ele nessa saga, para votar contra o Vegeta, ou inventar seu outro, como eu falei aqui agora, mas o que não pode, é você colocar uma técnica nova, uma transformação nova ali, que foi aprendida com o Bios, que é o cara, pica das galáxias, do universo de Dragon Ball, e não surtir nenhum efeito, só apenas, fazer com que o Granola, evoluísse seu poder, ainda mais, para mim, isso foi um feito muito fraco, relacionado ao tamanho, dessa técnica, barra transformação, do Vegeta, o Goku também, não conseguiu derrotar o Granola, com o poder do instinto superior, que ele tinha treinado lá com o Whis, e também, depois que ele, mesclou ali, o seu instinto superior, com o seu próprio instinto, dos Saiyajins, ele também não conseguiu derrotar, o Gaze, ele conseguiu bater de frente, com o Gaze, no começo, mas o Gaze evoluiu, ainda mais o seu poder, e depois deu um couro, ali no Goku, mas sim, eu não vejo, essa transformação, com o Goku, como uma evolução, de transformação, ou de técnica, pelo menos não agora, nesse momento, que na minha opinião, ele está aprendendo, a como se usa, esse instinto superior, com o instinto dos Saiyajins, então isso vai ser mais evoluído, com certeza, isso vai ser mais bem trabalhado, mais para frente, na história, de Dragon Ball Super, e eu também espero, do fundo do meu coração, que isso também seja feito, com o Vegeta, que ele tenha, essa consciência, de querer, ser mais forte, tanto é que ele falou isso, nesse último capítulo do mangá, que eles trabalhem, um pouco mais, esse ego superior, para que ele supere, seus limites, e não fique para trás, muito para trás, em relação, ao seu rival principal, que é o Goku, e para finalizar, uma coisa que eu não curti muito, foi essa correria, que teve o final, por que eu estou falando isso, porque a gente teve, bastante coisas, que foram introduzidas, nessa saga, nesse arco do Nerola, como ali, aquelas 10 perguntas, que foram feitas ali, o Zuno, que a gente não soube, o que o Eric perguntou, o que o Rita perguntou, para o Zuno, a gente ficou nesse meio, nesse, pô, o que aconteceu, o que está acontecendo, quais foram as perguntas, que ele fez, e foram 10 perguntas, foram bastante coisas, que eles se informaram, em relação aos Sardins, em relação ao universo, que eu também queria saber, então, isso eles deixaram a desejar, e também, o destino do Zuno, porque assim, a saga se iniciou, com o Granola, entregando o Zuno, e o Zuno, para o Ritas, então, gostaria muito de saber, acredito que vocês também, o que aconteceu com o Zuno, e também, com o Fulano, as 10 perguntas, que eles fizeram, ao Zuno, mas é claro, que a gente também pode, ter deixado esses elementos, para o próximo arco, para ser explorado, no próximo arco, com o Zuno, as perguntas do Zuno, até porque, tanto a Maki, quanto o Oil vivos, para servirem ele, lá no seu exército, então, eles podem muito bem, informar o Freeza, sobre o que eles perguntaram, ao Zuno, para o Freeza sim, ficar com a vantagem, em relação a Goku, Vegeta, e todos os guerreiros dele, então assim galera, na minha opinião, o arco Granola, ele expandiu um pouco, mais o universo de Dragon Ball, e trouxe bastante coisas, como personagens, elementos, que eu curti bastante, em ver, nesse arco, porém, todavia, o vilão, ele foi a parte ruim, dessa saga, desse arco, e como sempre, em todas as histórias, todas as histórias, que se prezem, quando o vilão, ele é vazio, ele é ruim, acaba fazendo o que? Porque a história, tem uma decaída, e como ele, foi até o final ali, naquela parte, que o Freeza derrotou ele, então a gente pensa o que? A gente acaba pensando, que todo o arco, foi de todo ruim, mas não galera, na minha opinião, o ruim foi o vilão, o vilão foi horroroso, o Gass, não tinha carisma nenhum, como disse aqui agora, e por isso, ele acabou sendo o ponto mais baixo, dessa, desse arco Granola, mas os elementos que foram introduzidos, tanto Granola, quanto Monaito, quanto o passado do Saiyajin ali, mostrando mais, mais do Bardic, mostrando, todo o arrependimento, que o Vegeta sentiu, tudo que ele fez no passado, fazendo o Goku, finalmente, saber quem são seus pais, qual a sua origem, isso pra mim, foi muito legal, e acaba fazendo com que, esses elementos, que eu falei com vocês aqui agora, sobressaia mais, que o próprio vilão, e justamente por isso, a saga também não foi de todo ruim, mas também não foi aquilo, ah meu Deus, que saga maravilhosa, não foi, foi uma saga, ok, e também me fez entender, que Dragon Ball Super, deu um passo a mais, em relação ao seu início, lá conturbado, com o arco do Bills, com o arco do Gold Freezer, contra o universo 6, se você comparar, os dois últimos arcos, de Dragon Ball Super, que foi o arco do Moro, e o arco do Granola, eles dão uma evolução, pra mim gigantesca, em relação a aquelas histórias, do Dragon Ball Super, lá do início, é claro que eu como fã, seja cada vez melhor, mas esses passos, que Dragon Ball Super, vem dando, através do mangá, em relação a sua evolução, me dá um pinguinho, mais de esperança, pra ver no futuro ali, um arco sensacional, de Dragon Ball Super, mas agora eu quero saber, de vocês, o que vocês acharam desse arco, acharam ruim, acharam mais ou menos, acharam bom, o que você achou desse final, com o Friza chegando, arrebentando com geral, e superando Goku, e Vegeta, deixa aqui embaixo, nos comentários, a sua opinião, muito obrigado por me acompanhar, até o final desse vídeo, eu fico por aqui, e pra vocês, um Kamehameha, e a 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 Tchau.